Pois é, nasce um bebê, começa a bater com a colher nos pratos e nós pensamos que o meu filho estude piano, violino, mas não bateria. E ainda assim, a maior parte das crianças, quando quer escolher um instrumento, escolhe bateria. Porquê? Porque ele é um compósito de muitos instrumentos e nós tivemos o privilégio de ter este mês connosco um grande percussionista, Marco Fernandes, que trouxe aqui esta cozinha imensa! Olá! Então, para este espetáculo da música PBBs, vou, para os concertos PBBs, vou-vos apresentar o setup, o conjunto de instrumentos que construí especialmente para a minha bateria. É importante esclarecer que a bateria é um conjunto de instrumentos que eu quiser montar, que eu quiser construir. Então, na realidade, aqui, à minha volta, temos esta parafinália de instrumentos de metal, ao qual chamamos pratos. Temos este, primeiro, do meu lado esquerdo, que é o prato de choque. E o prato de choque, porquê? Pode ser tocado com o pé, sem o auxílio das mãos, e funciona assim. Em que posso complementar. Deste lado, tenho o meu prato de raio, do meu prato de condutor, o maior prato que eu tenho neste set. Depois, em forma de espiral, estes dois pequenos pratos, que podemos chamar o pai, com o seu som mais grave. E o filho com o seu som mais agudo. Dois pequenos pratinhos, para colorir, em forma de cino. E depois, aqui, atrás de mim, pode-se considerar que é um prato também, o famoso, gong. Com tocar produção, é também, escolher alguns instrumentos de raiz popular, digamos assim. E, enfim, fui à nossa música, e fui buscar os nossos tambores populares portugueses. Tenho um tambor, que será tocado com o pé, o bomo. E um timbalão, que será tocado com a mão. Ainda dos instrumentos étnicos, a minha, dar à boca, um instrumento oriental. Na categoria dos brinquedos, os meus chocalhos. Habituados a vê-los nos pescoços dos animais, os nossos blocos. Os nossos efeitos, construídos especialmente por este espetáculo, as cascas. Que imitam, pequenas gotas d'água, as conchas, a nossa praia, as tampas do garrafão do nosso vinho. E, os nossos sininhos orientais. Tenho também, já me esquecia, não menos importante, a famosa caixa de rufo. E caixa de rufo porquê? Por causa disto. E, para terminar, como tocar porcoção não é só bater, também não é só escolher instrumentos. Às vezes é preciso ser um pintor dos sons. E, então, é preciso pintar o que a banda, a orquestra da música B.B.B.B.S., com seres B.B.B.S. está a tocar. Então, trouxe alguns brinquedos para... ...colorir... A música que eles fazem e que eu toquei com eles. Foi um prazer. Já perceberam porque é que ficámos apaixonados? Bá, bá. Bá, bá, bá.